Hoje eu vou seguir, no meu barco eu vou cantar, o amor que não é meu, 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 o céu e o sol virá, os cabentos do ar, você só consegue ser a bar, o meu barco a navia, o meu barco a navia, o meu barco a navia, o amor que não é meu, 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 o amor que não é meu Com o azul do céu, meu sol, que dá o pensamento do ano do ar Só você só conseguiu se amar